Rayane morreu em uma fase da vida especialmente perigosa. Segundo essa especialista em família, adolescentes costumam testar limites ao descobrir o mundo que o cerca. Às vezes, confundem privacidade com liberdade excessiva. Isso pode pôr em risco a própria vida deles. É muito comum o adolescente achar que ele não vai morrer. Ele não tem medo da morte. É frequente o adolescente não ter medo da morte. A morte é uma coisa lá distante, como se fosse acontecer só quando ele estivesse muito velhinho. Então ele não entra em contato com isso. Segundo a psicóloga, essa fase da vida traz muitos desafios para os filhos e os pais. O que inclui lidar com mentiras e omissões. Nós adultos nos lembramos muito bem da adolescência e das pequenas mentirinhas que contávamos para os nossos pais. Parecia tudo muito inocente, né? Só que nem essa experiência torna mais fácil a tarefa de educar os filhos e incentivá-los a falar a verdade o tempo todo. É um desafio diário que começa desde cedo. Elisângela, Tatiana, Fabiana, Vanessa e Adriana. Cinco mães de adolescentes que preferem exagerar nos nãos ao criar os filhos numa sociedade cada vez mais violenta. Nós mães estamos vivendo a cultura do medo, sabe? Medo de deixar o filho em qualquer lugar, medo de com quem eles estão andando. Quando tem festa à noite, elas ficam de cabelo em pé. Temem principalmente a bebida alcoólica e as drogas. Eu mostro as reportagens, é o que pode causar. A Tatiana sabe que, mesmo tendo ensinado os três filhos a falar a verdade, vez ou outra, acaba ouvindo uma mentirinha. Na minha casa, a questão de verdade e mentira, óbvio que eles mentem. Vanessa está sempre com o radar ligado. A professora instalou um aplicativo de localização por satélite no celular do filho adolescente, para sempre saber onde ele está. Foi assim que flagrou o Vitor indo para uma festa sem autorização dela. E quando eu vi o endereço pelo aplicativo, eu fui buscar. E aí, quando eu puxei a imagem, era uma casa de narguilha. Narguilha é um tipo de cachimbo usado para o consumo de tabaco. Vitor confessa que não telefonou para a mãe, porque sabia que não conseguiria permissão para fazer o que queria. Normalmente, minha mãe não gosta que eu saio de uma festa e vá para outra coisa, sem eu ter programado com ela antes. Ela acaba ficando brava, assim, não deixando. E era um povo que eu não via há muito tempo. E eu queria muito ver. Aí eu acabei não avisando. Aí ela descobriu que ficou um clima pesado na semana toda. Espionar as atividades dos filhos é uma solução polêmica. Por um lado, é uma maneira de flagrar comportamentos de risco. Por outro, pode comprometer a confiança entre pai e filho. Acho importante também a gente diferenciar controle de participação. Então, controle tem a ver com os pais querendo saber exatamente tudo que está se passando na vida do filho. Muitas vezes até os pensamentos do filho. Então, são aqueles pais que ficam vasculhando os quartos deles, que ficam olhando as mensagens de WhatsApp. Ou seja, que estão impedindo o filho de ter privacidade. E mais produtivo se os pais conseguirem as informações porque souberam se aproximar do jovem. Perguntarem como é que está a vida deles, querem saber sobre os sentimentos deles, como é que eles estão, sobre as angústias deles. Então, tudo isso tem a ver com ele estar junto, ele estar próximo. E eles começarem a construir uma relação de confiança, que é bem importante também nessa fase. Na teoria, todos aqui sabem que se deve falar a verdade sempre. Mas é difícil colocar isso em prática. Eu acho que às vezes é o medo de como eles vão reagir daquela maneira, entendeu? De eu contar uma certa ocasião que pra mim foi algo tranquilo, mas eu sei que eu fui errada e eu passar a história verídica e meus pais não concordarem comigo, brigarem comigo, acontecer algo desse tipo. Nessa família, a preocupação é multiplicada por três. Para Elisabete e José, o segredo para lidar com as filhas adolescentes é ter muito diálogo. A gente está sempre falando que mentira tem perna curta, né? Que não adianta mentir, mentir que uma hora a verdade aparece. Mesmo assim... Aconteceu muito eu falar... Ai, estou indo para a casa da fulana, mas não, está com o meu namorado em outro lugar. Sabendo disso, a marcação com as meninas muitas vezes é serrada. Sempre dão uma ligadinha, como é que está? Está indo embora? Como é que está a festa aí? Você está com quem? Então eu sempre procuro fazer isso com a minha filha. Ter o contato dos amigos é uma das estratégias para sempre saber por onde as filhas andam. Quanto mais próximo ele estiver do convívio, dos contatos, dos amigos, das pessoas com quem esse adolescente convive, melhora. Diálogo é a chave da questão. O adolescente precisa sentir que os pais confiam nele. Ao mesmo tempo, eles têm a missão de proteger os jovens. É a partir da relação de confiança, inclusive, que esse adolescente vai poder entender que a preocupação desses pais não está relacionada a uma invasão, mas está relacionada à segurança. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.